Bloco da Sérgio, nós vamos cá, estamos aqui com o Bloco Os Pingusos Você é o? Johnny Breno Johnny Breno, você é o dos organizadores? Eu sou dos organizadores, Bloco Os Pingusos A traição, já está com 4 anos já que ele sai e a fuleira de Podó Beleza, é um Bloco só de amigos, só de amigos Bloco só de amigos, Bloco só de amigos Só de amigos, familiares também De toda a região de Podó, de toda a região do Maranhão Beleza, aí o Bloco Os Pingusos Música Fica na arma, pula, fica e pula Só de... 2, 3, 3 Fecha na mão D Bloco Os Pingusos Jornal da Sérgio Jogo da sede, Arnaldo Calcais